Então pessoal, mostrando aqui o restaurante Pesquerinha, é bem show de bola, bem legal aqui, é um lugar bem aconchegante, ventilado, olha aqui, essa cadeira aqui é um barco, esse sofá fizeram um barco, legal, hein? Aqui é o restaurante, então aqui é show de bola. Olha só as manguinhas, olha a tiradeira, tem o pé ele caindo em manga pra caramba. Então é só mostrar aqui, ó, o restaurante Pesquerinha, bem bonito mesmo, bem legal, ó. Aqui tem uns enfeitezinhos, tem uma coruja, tem uns peixes, ó. É lindo, né? Olha aí. Olha, tem esse homem aqui de ferro, que é um pescador, né, com o peixe na mão. Homem surubim, é o homem surubim. Ah, tá, é o homem surubim. Aí o artista colocou como homem surubim, é o pescador surubim, né? E ali a ponte, que você fica aqui, é um vento muito bom, viu? Muito ventilado aqui, ó. É bom demais, viu? Então ali a entrada onde eu tava, onde eu mostrei no outro vídeo. E mostrando aqui, ó, com a ponte lá, passando os ônibus. Bacana, hein? É bacana aqui, ó. Então vamos mostrar. Olha a visão disso aqui, ó. Tão de garças ali, branco. Bonito, né? Outro pescador agora aí, ó. Pescador, é. Bem bacana aqui. Olha aqui, ó. Já chegou o peixe. Ah, olha, ó. Restaurantezão aqui, quem puder vir em Teresina e dar frequentado aqui no restaurante o pesqueirinho, vale a pena, viu, galera? É muito show de bola. Vou mostrar mais aqui um pouco. Não tem nenhum molinho, não? Olha aí, ó. Peixão aí. Tá dando corujinha aqui. Ali muita manga ali, pegue manga. E aqui, ó, Rio Puti. Nosso belo Rio Puti. Desse lado Rio Puti, do outro lado Rio Parnaíba, né? E ali é o Encontro das Águas. Lá onde você tá vendo ali, ó, é o Bar Flutuante, né? É o restaurante flutuante, ó, de Teresina. Eu mostrei lá o de Floriano. E eu tô mostrando agora o de Teresina, ó lá. Já almoçou lá, já tomei uma cerveja lá. É bem bacana, bem legal lá também. Tanto lá como aqui. Mas aqui é a primeira vez que eu tô vindo. E eu tô gostando, viu? Bem ventilado, bem show de bola aqui, ó. É legal mesmo. Se quiser bater altas fotos aqui, dá pra bater altas fotos, porque é nota 10. Então aqui, restaurante O Pesqueirinha. Aqui fica no Puti Velho, né? Depois do Puti Velho, depois onde tem aqueles, aquelas cerâmicas, né? Cerâmica em barro. Então fica esse restaurante aqui, bem top mesmo, bacana. Gostei, a gente acabou de pedir aqui um bolinho de peixe. Tava bem gostoso o bolinho de peixe. É a entrada, né? Isso tá aí, galera. Vem Teresina, não deixa de vir aqui. Aqui é um clima bem legal pra você vir, você tomar uma cervejinha, vir com a família e eu almoçar.